A rainha e as princesas a passearem aqui, agora também há minhas princesas aí, este jardim é muito bonito. Amém. 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 Como é que é? Amém. A história da Mestora é na passagem do Equador, é a passagem de um centro para outro, há muito termolhão, não é, muita água diferente, muita água e havia muitas tempestades naquela altura, não é? Então muitas caravelas iam ao fundo, agora é ali... Então, houve um maluco qualquer que dizia que era um bicho que aparecia da água e tirava-me as carabelas. E então é o Adamastoro que é isto aqui. Ou seja, era as ondas em si que formavam este tipo de bicharoco. Mas não é bicharoco nenhum, era uma ilusão. E isso é o Adamastoro. Amém. Amém.